Primeira coisa, vamos preparar essa carne aqui. Hoje vai ser contra filé na airfryer. Esse vídeo em especial para duas pessoas da área de saúde da empresa que eu trabalho, que pediram para eu fazer mais vídeos utilizando a airfryer. Você sabe quem sabe, não sei. O que você gosta lá depois de assado. Então vamos lá, a gente corta aqui. Eu estou cortando na medida de um dedo, de espessura. Eu controlo o ponto lá durante o momento que eu estou assando a carne. Ok? Mas você fica à vontade para fazer da maneira que você preferir. Só que eu vou fazer diferente. Agora a gente põe um pouquinho de sal de parrilha. A gente põe um pouquinho de sal de parrilha. Sem fumaça, sem sujeira. Simplesmente uma airfryer que depois você limpa facilmente porque o material é não aderente. Depois de 10 minutos, agora é hora de virar. Está quase pronto. Aí, prontinho aqui já. Olha que beleza. Finalizado com a cebola por cima e um pouquinho de cheiro verde. Contra o filé na airfryer.